Estava gravando, já estava gravando. Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, hoje é um dia, hoje foi bem corrido e eu estou esperando, eu estou esperando a minha massagista chegar, porque hoje eu estou quebrado, eu estou quebrado. O pai não vai tirar a camisa, é por cima da camisa. Eu vou pedir licença para vocês aqui, eu estou gravando um vídeo, né, que hoje eu estou quebrado, minha massagista vai fazer uma massagem, ó, ó, tá bom pessoal? Ai, vai Silvia, faça as massagens no seu quarto, quer começar pelas pernas? Cadê os trechos de massagem? Não, não é essa bola não, pô? Sim. Não é essa bola não, pô? Ah. Sim. Ai, ai, ai. Hoje o dia foi bem corrido, ficou uma dor das costas, dor lombar violenta. E agora, esse momento que você quer deitar na cama, ela quer brincar com você. Ser pai é uma maravilha. Olha, vai fazer uma massagem revigorante agora. Olha, tem a dor de mim. O que você está fazendo, Safi? Eu estou pegando isso aqui. Está secando o cabelo do papai? Estou. Mas eu estou comendo o seu... Oh, pai. Ah. Oh, pai, filho. Não, não tem como secar roupa, doutora. Ah. Ai, ai, ai. Ah. Você vê como é que é o negócio, assim. O negócio é bruto, gente. Ah. Que tipo de mensagem é essa, Safi? Ah. Ai, 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 ai. Ai, vai matar o meu pai. Você chega do trabalho cansado, meu amigo. Você tem um neném em casa, olha. Só por Deus. Não, Sofia. Ai. Não, Sofia. Faz a massagem certa do teu pai. Ai, ai, ai. Faz a massagem certa. Senta, senta. Ah. Faz com a mão. Faz com a mão. Meu amigo, olha. Quando você está aqui, já está quebrado. Aí. Ah. Espero que eu saia vivo disso. Essa parte que eu faz gosto. Isso, isso aí. Ai, pouco mais pra cima mesmo, amor. Vai cair de cara no chão, o cabelo. Eu caí em cima da bunda do papai. Ai. Vai, vou ver de novo. Não, não, por favor, não. Não deixa, vou deixar. Ah. Sofia, vai matar teu pai? Não faz assim. Não faz assim. Não faz assim. Não faz assim. Faz com a mão, Sofia. Agora ela se matou teu pai. Faz lá. Certo. Não é fácil, pai. Cara. Sofia. Sofia. Tá vendo o que é que você não faz? Que foi. Isso é água. É pra fazer massagem, não é pra matar teu pai. É pra fazer água. Eu pensei que ia sair bem dessa. Faz a massagem do teu pai, Sofia. Para com a frescura. Meu Deus do céu. Vamos lá. Massagem, Sofia. Massagem. Ai, as minhas costas. Tá doendo. Eu gosto de fazer o papai rir. Ele tá chorando. Não tá rindo. Você baixou as costas dele. Nossa, essa última foi demais. Faz. Foi, pai. Calço. Ele gostou, pai? Não, tá chorando. Ai. Não, mãe. Faz a massagem, né? Faz por cima da blusa. Não dá? Dá sim. Não pode tirar as calças do teu pai. Tá passejando a bunda dele. Só criançada. Ai, a bunda, pô. Ai. Chega da hora de fazer uma massagem. Olha. Olha. Ah. Eu queria essa porra da bunda dele. Eu não deu. Ah, isso aí. Mico do canal. Chega. Chega. Acabou. Acabou. Tô curado já. Tô curado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah. Veja o que que um pai sofre. Ah. Isso aí, meu amigo. Você gostou desse vídeo de tortura. Compartilha. Curte lá. Tá bom. Ah. Um abraço. Tchau, pessoal. Sofia. Corta, corta, corta.